A violência parece não conhecer limites no Paquistão. Pelo menos quatro crianças morreram num ataque contra um pequeno autocarro escolar em Matani, cerca de 30 quilómetros a sul de Peshawar, no noroeste do país. O condutor do veículo e um professor foram também mortalmente atingidos quando desconhecidos abriram fogo e lançaram, de acordo com testemunhos, um rocket sobre a viatura. Outras 18 vítimas ficaram feridas, foram transportadas para o hospital para receberem cuidados médicos. Estudamos numa escola de língua inglesa. Depois de terminarem as aulas, entrámos na furgoneta para irmos para casa. De repente houve um tiroteio e eu fiquei ferido. De acordo com a agência noticiosa ANSA, o ataque foi reivindicado por talibãs paquistaneses.